O Tribunal da Comarca da Praia já conta com um novo espaço para a audição das crianças vítimas de violência sexual. A ministra da Justiça afirmou que reconhece as vulnerabilidades das crianças e destacou como prioridade a implementação da sala de escutas nas Ilhas do Fogo e Santo Antão, que tem registrado um número elevado de casos. A presidente da Acrides, por sua vez, destaca a importância deste espaço para a proteção das crianças. Em vez de serem ouvidas no tribunal, as crianças vítimas de violência sexual na cidade da praia serão agora escutadas numa sala de audição. A ideia, segundo a presidente da Acrides, é fazer com que as crianças se sentem seguras. A criança está normal e tranquila a conversar com a psicóloga, que irá fazer-lhe contar o que se passou, não perante o tribunal, com toda a imagem do tribunal, mas uma casa. Como uma casa familiar, um espaço para jogar e para brincar. Com certeza absoluta que os agressores estarão mais atentos e as nossas crianças se sentirão seguras e a Justiça realmente será amiga e protetora da criança. O espaço é composto por uma sala para audição com sistema de gravação, uma sala para reconhecimento do agressor, em que o menor pode reconhecer o agressor sem ser visto pelo mesmo, e ainda a sala onde se poderá garantir a presença do advogado da polícia para parte da investigação criminal, garantindo segurança e proteção neste processo, de acordo com a ministra da Justiça. As próximas ilhas a serem contempladas com a sala de escuta, depois de Sal e São Vicente, são as ilhas de Santo Antão e Fogo, que também têm registrado vários casos da violência sexual contra crianças. Nós temos um índice de criminalidade acentuado no fogo em Santo Antão e é também a preocupação nossa de estendermos essas salas para essas duas ilhas. Isso porque nós podemos notar ao nível dos relatórios sobre a situação de justiça essa tendência, com isso, portanto, criando essas condições e desenvolvendo também, levando para essas ilhas, medidas de políticas preventivas de sensibilização à família, à comunidade, para que as crianças possam sentir-se mais protegidas e desta forma estaremos a reduzir certamente o índice de criminalidade. As salas de audição estão a ser implementadas através do projeto Justiça Amiga das Crianças, que contou com a colaboração dos Estados Unidos. Nosso projeto oficial termina no dia 15 de maio, mas estou confiante que este trabalho tão importante e a vossa entrega à causa de defesa dos direitos das crianças continuará para além do projeto. Para além da cidade da praia, a Ilha da Boa Vista também conta com uma sala de audição para as crianças vítimas da violência sexual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto